Então, estão todos prontos para transformar a cidade dos brinquedos na oficina do Pai Natal e assim salvar o Natal? Sim, mas o dia é que é o Natal! Falta acabar tantos presentes E tão pouco tempo para tentar Doutora, conseguimos? Sim, nós cumprimos e juntos um de cada vez Sei que vai dar, estou a planear Um presente tão lindo para cada manhã Vamos brincar E trabalhar Constrói-o, enrola e faz com rapidez Um de cada vez Há brinquedos para todos e a noite vai chegar Um de cada vez Brinquedo a brinquedo salvar o Natal Brinquedo a brinquedo salvar o Natal Brinquedo a brinquedo salvar o Natal Subscreve para mais vídeos e sintoniza-te ao Disney Junior para veres as tuas séries preferidas Doutora Brinquedos no Disney Junior